Outro dia É quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Me borrada e dou um jeito De espantar a solidão Dia a dia eu ando mais feloz E a noite todos os faróis Iluminando a escuridão Eu sei Ocorrido encontro dela Oração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me aviso na vanguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque O coração E o nome dela Já rodei o meu país inteiro E como bom caminhoneiro Peguei chuva e encerração Quando chove O limpador desliza Vai e vem no para-brisa Bate igual meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel Belo acostamento dos seus braços Eu desligo o meu cansaço E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me aviso na banquela Não me aviso na banquela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração No nome dela O nome dela O nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre Quase sempre é maticá Que o meu amor Aumenta mais Olho o meu amor Olho o horizonte E vou em frente Tô com Deus Tô com Deus e tô contente Tô com Deus e tô contente O meu caminho Sigo em paz Tô com Deus e tô contente Eu sei Tô com Deus e tô contente Tô com Deus e tô contente Tô com Deus e tô contente Tô com Deus e tô contente